Música Nosso convidado de hoje é o Gustavo Maguá. Ele é cantor, intérprete, às vezes compositor também, e compõe sambas, marchinhas. E esse ano, uma das músicas de que ele foi intérprete ganhou o primeiro lugar no Carnaval. E já tem alguns anos em Belo Horizonte, que é feita uma competição com o nome de Mestre Jonas, ele vai até explicar porquê. E, então, a música que ele interpretou ganhou o primeiro lugar. Bom, Maguá, já não é a quarta-feira de cinzas, né? Pelo contrário, já passamos uma semana. Mas eu gostaria muito de conversar com você um aspecto até meio sociológico dessa história do Carnaval. Até quando vai o Carnaval na vida do brasileiro? É, o brasileiro, ele é bem festivo, né? Então, eu acho que o Carnaval, assim, é um momento que ele... que ele... que ele larga de todos os afazeres mesmo e vai festejar. E o Carnaval no Brasil inteiro sempre foi muito forte. E agora, o que está mais interessante, assim, é que, para a gente aqui, né, sendo um pouco bairrista, é Belo Horizonte. Está com um Carnaval maravilhoso, assim. Eu acho que esse ano, assim, mostrou que tem um potencial, tem uma força muito grande para as pessoas aqui. O Carnaval mesmo ficou muito bonito. Eu participei de vários blocos. Inclusive, você estava falando também do... Tem o concurso Mestre Jonas, em homenagem ao Mestre Jonas, que veio a falecer alguns anos atrás. Eu ia até te perguntar isso. Quem é o Mestre Jonas? O Mestre Jonas é um artista, um músico queridíssimo. Igual eu falei, veio a falecer alguns anos atrás. E aí eles fizeram esse concurso Mestre Jonas em homenagem a essa pessoa queridíssima, assim, a todos os artistas, produtores. Ele é um cara super talentoso. Então, acho que é merecidíssima aí essa homenagem para o Mestre Jonas. É, e pelo visto, essa competição lá do Mestre Jonas causou um incentivo muito grande a essa retomada do Carnaval em Belo Horizonte. Sim. Né? Literalmente, o Carnaval de rua e tal. São tantas marchinhas que se inscrevem. Depois tem uma seleção final, me parece que de 12 músicas. E, finalmente, uma seleção com as três músicas finais. Não é isso? Eu acho que foram mais de 300 inscritas. E aí selecionou 12. E sempre no concurso, o legal é que as marchinhas são bem humoradas, assim, tem muito duplo sentido. Antigamente, muitas marchinhas são politizadas, são políticas, né? Que é legal também. Eu acho que a população tem que falar sobre isso também. E não é por isso, não é por causa de uma marchinha também que a pessoa vai decidir um voto dela. A marchinha ali tem que ser falada das coisas políticas, das brincadeiras. Mas a pessoa não há de votar, lógico que ela tem já a sua... Tem que pensar bastante aí quem que vai ser o escolhido aí para ser representado. Mas a sátira política, o político não pode ter medo da sátira política, não, porque ela sempre fez parte. Sempre. Dessa alma do Carnaval. Também acho. É uma hora também que a população aproveita para dizer uma porção de coisas. Ah, é. E é o momento da arte, né? É, através da arte. Qual é o sentimento, assim? Porque foram outros os compositores, mas você foi o intérprete. Qual é a sensação do intérprete vencedor? É muito legal, assim, né? Que sentimento, né, que tinha? É, não, são todos parceiros, né? Os compositores, os intérpretes também. E, na verdade, foi muito bacana, assim, na hora que a gente cantou. E não só no concurso do Mestre Jones, mas quando a gente saiu para o Carnaval de BH, a gente via todo o canto, o pessoal cantando o baile do Pó Royal, assim, chegava num bloquinho, assim, o pessoal estava cantando, bloquinho de esquina, dos blocos pequenos aos blocos maiores, assim. Eu achei que foi meio que uma coqueluche, assim. Você falou muito baixinho aí, e eu queria falar com destaque o nome da música. É, o baile do Pó Royal. O baile do Pó Royal. É, é uma brincadeira, né? É, eu acho interessante que essa competição lá do Mestre Jones está tomando ares, assim, de uma coisa importante, haja vista o tanto de entidades que compõem, né, o... como é que nós vamos dizer? Me fugiu o nome aqui. Mas o grupo de decisão ali. Então, eu tenho, estou lembrando, assim, o Ronaldo Fraga. Ah, sim, é. Conhecido estilista, né? Maurício Melo, da Asmari. Tenho o Lee, do Gress, o Dudu, o Nicássio. Dudu, o Guto Borges, o Ed Marte. Temos também a presença da Fundação Municipal de Cultura, através do Leônidas Oliveira, né? É, quem mais que eu estou esquecendo aqui? O Guto Borges. É, quem idealiza o concurso é o Curulima, né? Com a Cria, juntamente com a Brisa, com a Brisa Marques, que é, que eles já fazem isso, acho que é o terceiro ano do Mestre Jones, e do concurso Mestre Jones, né? E eu acho que está sendo, assim, só numa crescente mesmo. O pessoal está cada vez mais fazendo as marchinhas super irreverentes e super criativas. É verdade. Eu não quero esquecer aqui de mais um Felipe Barreto, que é da Belo Tour. Ah, sim, o Felipe. Não é? Que é, teve muita importância aí nesse... Mas eu vejo com muita alegria... Nesse carnaval também, não só... É, eu vejo, assim, com muita alegria, porque os jovens, né? Uma quantidade... Uns jovens há mais tempo do que outros, né? Temos aí o Flávio, Flávio Henrique. Sim, parceiro. Né? Tanta gente aí que está se aventurando por essas... Ah, sim, o Renato Vilaça, o pessoal que fez... O Guto Borges mesmo e faz parte da marchinha vencedora que ele está no júri da vencedora do ano passado, que era o Imagina na Copa. O Flávio sempre vem fazendo marchas muito bacanas, muito bacanas e... Já está aí com várias marchinhas. Inclusive, nós lançamos até um CD de marchinhas que reuniu várias marchinhas desses três anos. Ficaram algumas marchinhas de fora, mas conseguimos reunir 18 nessa compilação, assim. Foi bem bacana. Pois é. Pelo que eu pude ver, eu não vou falar que eu já não ouvi, né? Seria. Mas... E muitas pessoas comentaram comigo. A música da marchinha pegou. Pegou mesmo, porque ela foi muito bem feita. E a letra também foi de muita felicidade diante de um fato político que nós tivemos aí no nosso estado e então aconteceu. Eu queria ver se você... Você podia apresentar para nós. Cantar um pedacinho? Ah, é. Vou cantar. Deixaram o pó royal cair no chão Em pleno baile de carnaval Achei que ia golar a confusão Mas a turma achou legal O pó chegou voando no salão Que farra sensacional Deu até notícia na televisão Virou baile do pó royal O pó é lá no pé O pé é lá no pó O pó é lá no pé O pé é lá no pó Esse pó é de quem tô pensando Ah, é sim Ah, é sim Você sabe, eu também sei de cor Ah, é sim Ah, é sim Não espalha que vai ser melhor o pó Aí vai Pó é lá no pé Muito, muito bom, né? E que outras marchinhas assim que você lembra agora Que nos últimos anos Nesse período lá do mestre Jonas Que tem entrado também Nessa onda de críticas Até desse CD Que foi feito com 18 canções Inclusive eu tenho uma parceria Com o Flávio e com o Marquinho Que toca bandolim comigo Que é o Marcos Frederico E com o Flávio Henrique Que é uma brincadeira No duplo sentido Do pano da cuica Que é a importância do pano Aí tem também Que é o pano da cuica Tem o manja rolha Tem uma falando sobre O carnaval de BH Que é super legal Que ela é do primeiro ano Que é do Flávio Henrique E do Humberto Junqueira Cantada pela Marina Marina Gomes Que é bem bacana Fala que vai estar vazio Em Cabo Frio Não vou mais pra Guarapari Desistir da Sapucaí Falando que o carnaval de BH Vai ficar bacana E realmente Três anos atrás Já estava bacana Foi ficando só melhor E esse ano Assim com parceria Assim com a prefeitura Mesmo colocaram Vários palcos Inclusive eu toquei Como se diz Bombou né Bombou e está bonito Assim sem confusão Carnaval sem corda Assim se tiveram Confusões Foram mínimas E lógico que vai Com muito Com a aglomeração de pessoas Assim fica mais Fica sempre Pode ter alguma confusão Ou outra Mas eu acho que assim Foi bem bacana Acho que está Só está numa crescente Eu acho que o carnaval de BH Ainda tem que aprender Tem que Está crescendo Mas assim Já está bacana Pois é Vocês sofreram Algum tipo de pressão Algum tipo de repressão Que podia Chegar a alguma coisa De... É na verdade Essa... Ela... Essa música Ela foi Ela foi muito executada Assim muito rapidamente E... E... Muito vista Então isso Isso causa Assim um pouco de De... Da gente Fica um pouco mesmo Com... Com um pouco de De receio né A gente não sabe O que ia acontecer E na verdade A gente fez essa Essa marcha É... Numa brincadeira mesmo E... Só que a gente não queria A gente é apartidário né A gente Que está nessa Que está na marcha Tem outras marchas também E a gente é apartidário Só que a gente fez De uma situação Que... Que foi super Super falada E quando veio a marcha A marcha foi super Ela é... Ela é bem É criativa né É Então ficou bem engraçado Então ela teve uma repercussão Muito grande assim Mas a gente ficou um pouco receoso Mas não achando que ia ter Mas não chegou a ter nenhuma Atitude concreta Que esbarrasse Por exemplo Na liberdade de expressão É... No começo assim Acho que o... O pessoal Ficou um pouco receoso Mas nada Nada que fosse Ameaça E dessa maneira não Então tá Nós vamos fazer agora Um pequeno intervalo E dentro de um minuto Nós voltamos Para conhecer a vida De artista Do Gustavo Maguá Ele é autor De muitos sambas Né Sambas que já estão aí Na praça Nas casas noturnas E aí nós vamos conhecer Um pouquinho Dessa vida dele E ele vai tocar Mais umas músicas Para nós Então Até daqui a pouco Campeões preparados Para derrubar adversários E que sabem como ninguém O que fazer em meio A uma confusão na rua Aí a gente foge da briga A sua vida Vale mais que qualquer discussão No Brasil Milhares de pessoas São mortas por impulso Conte até 10 A raiva passa A vida fica Paz Essa é a atitude Uma campanha Do Conselho Nacional Do Ministério Público IENASP Do Ministério Público Nós estamos conversando hoje Com o Gustavo Maguá Que é músico Eu perguntei para ele Qual a profissão dele Ele me falou Músico Eu trabalhava no comércio Mas fui ajustando as coisas Até que eu pude Virar apenas músico E então Eu queria conversar com ele Assim Como que foram Como que foi Melhor dizendo O calendário Assim Das músicas Que você compôs Ué bem Igual eu te falei Além de samba E da marchinha Que tem agora Você tem outros tipos? Tem vários Inclusive agora Eu vou lançar um projeto Dia 8 de abril Vai ter um show Na No teatro ali Do No museu Artes ofício Artes ofício Vai ser dia 8 de abril Eu vou lançar um Um projeto Que é com bateria Baixo acústico Que é Que é um projeto Mais calmo Aí vai chamar Calma Maria Na verdade Que é Calmaria Aí pra deixar uma coisa Um pouco mais engraçada É Calma Maria E aí vão ser músicas Vai ter forró Bossa nova Tem samba também Mas aí é pra mostrar Esse lado mais Do violão Assim Eu com o violão Mas tem vários tipos De música Tem reggae Tem forró Samba Samba rock Da música popular Assim Em geral A gente faz sempre Um pouco de tudo Eu tô muito ligado Ao samba Que o samba Eu sempre toquei Em muitos eventos De samba Igual você tava falando Eu trabalhei um tempo Fiz relações públicas Depois de uns Sete anos pra cá Eu fiquei Eu fiquei um tempo Primeiramente Conciliando a música Tocando em bar Em casas noturnas Só que aí Depois dos sete anos pra cá Eu comecei a trabalhar Mesmo só com a música Lancei um disco Em 2011 E esse ano Eu lanço outro Que ótimo Já um pouco mais misturado Com samba também Samba rock Bem dançante Eu acredito Da mesma maneira Que é o show Assim Vou fazer mais uma sequência Pois é Então vamos começar A mostrar Vamos Então vou cantar Vê por onde você vai começar Vou cantar um forró Chamado Desnorteado Tô com saudade do meu bem Não é à toa Faz quase um dia Que eu não vejo meu amor Tô doidinho de vontade Pensamento voa Vem meu bem Vem matar a minha sede Vem deitar na minha verde Vem acalmar meu coração Sinto falta do meu bem Quando não vem Logo fico amuado Parece desdém Sinto falta do meu bem Quando não vem Logo fico aperreado O tempo parece parado Na estação Desnorteado À espera do seu trem Tô com saudade do meu bem Não é à toa Faz quase um dia Que eu não vejo meu amor Tô doidinho de vontade Pensamento voa Vem meu bem Vem matar a minha sede Vem deitar na minha rede Pra acalmar meu coração Sinto falta do meu bem Quando não vem Logo fico amuado Parece desdém Sinto falta do meu bem Quando não vem Logo fico aperreado O tempo parece parado Na estação Desnorteado À espera do seu trem Muito, muito gostoso mesmo O Maguá Bem, o nome dele é Eu já falei aqui, né? O nome... Gustavo Maguá, né? Não, é Gustavo... Como é que você chama? Gustavo Souza Barcelos É Ah, você não tinha falado Mas o nome dele é Gustavo Maguá É Né? Então... Eu queria te fazer uma pergunta Que é muito comum Mas você vai desdobrar ela pra mim Todo mundo pergunta isso Pra compositor, né? Como é que é o teu momento De inspiração? É em qualquer lugar? De repente Você tem uma... Vem uma coisa na sua cabeça No ônibus Você anota E deixa pra... Depois rever Hoje em dia... É um processo Como de escritor Por exemplo O Frei Beto fala Que ele guarda um horário Pra ele escrever Ele vai aquele horário Tem essa disciplina e tal E aí, como é que é pra você Esse processo? Eu, na verdade Eu componho de várias formas Com parcerias Sem parcerias Agora, o momento É qualquer momento mesmo Hoje em dia Nós temos o celular Que ele grava Então, deu alguma ideia Eu já corro pro celular Já corro não Eu já pego o celular E já gravo Aquele momento Uma ideia de melodia Uma ideia de letra Uma ideia de tema Porque hoje em dia É legal também Pensar nos temas Várias vezes Eu tenho Os meus parceiros Eu chego e falo Vamos gravar Vamos falar sobre tal tema Entendeu? Acho que tem que ser Uma coisa mais pra cima Feliz Ou então Não, esse aqui é mais triste Vamos pegar um tom menor Assim A gente pega o tema E o jeito Não tem muito Assim É... É mais na hora Apesar que eu marco Eu marco assim Vamos contratar tal dia Pra compor Vamos Aí chega e marco Encontro É de toda maneira mesmo Tem música Eu pego letra E pôr melodia Tem melodia Que eu coloco letra Tem fazer parceria junto Assim Você vai os dois Os parceiros Encontram E... E nós fazemos A melodia E a letra E a harmonia juntos Aham É... Tem várias formas Então tá Eu sei que você tem Muita coisa pra mostrar Vamos aproveitar Que você vai ter espaço Aqui hoje Vamos pegar um samba Então tá bom Vamos fazer um samba É... Que também deve estar Nesse projeto Do Calma Maria Não tem problema Mas parece enxergar Solamente o avesso Peço das tripas Coração pra lhe agradar Olha mulher Eu só lhe enalteço Pede que eu faço Tudo que você quiser Mas veja lá Não abuse Eu não sou um qualquer Tem muitos cartões Sem limite Pra você usar Pode gastar a vontade Sou eu quem vai pagar Mas se você não quer Olha tem gente que quer Se você não quiser Olha tem gente que quer Se você não quer Olha tem gente que quer Mulher Se você não quiser Olha tem gente que quer Claro que tem geladeira E também fogão Mas cozinhar não precisa Já vem tudo na mão Tem uns cinco empregados Ao seu dispor Tem uma cama macia Para as noites de amor Mas se você não quer Olha tem gente que quer Se você não quiser Olha tem gente que quer Se você não quer Olha tem gente que quer Mulher Se você não quiser Olha tem gente que quer Se você não quer Olha tem gente que quer Mulher Se você não quiser Olha tem gente que quer Pois é Nós conversamos aqui Sobre o processo Da criação E agora eu queria Ver com você Como é que é o processo Da divulgação Do lançamento Vamos falar da divulgação Primeiro É muito difícil Esse Hoje em dia não Você já está ficando famoso O que eu acho que é legal O legal O legal assim Da Da gente ser independente Dos discos Que a nossa carreira A gente leva da maneira Que quiser Lógico que a gente tem Um mercado A gente tem que fazer show Tem que ser Tem o lado popular Mas isso eu já faço Assim por natureza Adoro Adoro Converso Esse lado político Adoro conversar Adoro Falar Adoro Encontrar Pessoas Adoro Festa Então Adoro Tocar Em festa Adoro Tocar Em festa Mas aí Pelo lado Da divulgação Hoje em dia Hoje eu já tive Várias pessoas Que me ajudaram O Casulo Cultura A Cria Já fiz Parcerias Hoje Hoje eu já estou Com Com um grande parceiro Nós estamos Com uma parceria Que é o Tomás E aí a gente está Que ele A gente fez Várias coisas Juntos no Carnaval Que é a da Da Fulpa Produções E Aí agora A gente vai organizar Para ver como Que a gente faz Esse lançamento Desse segundo disco Que a gente quer Organizar uma assessoria Da mesma maneira Que foi o primeiro Mas agora A gente já está fazendo Isso um pouco antes O primeiro também Foi feito O primeiro disco Com assessoria Teve um lançamento Do disco Era um pouco menos Profissional na época Porque eu estava Chegando Lançando o primeiro Não tinha uma Uma produção por traça Antes do Depois até teve Quem me ajudou A lançar Foi o pessoal do Lapa Junto com A Casulo Cultura Da Danusa Carvalho Que foi bem bacana E agora Eu estou Junto com o Tomás Fazendo isso Trilhando já O caminho Já do Do segundo disco Que vai sair Esse ano Depois da Copa Estou lá E estou com vários projetos Igual está entrando Esse Calma Maria No Carnaval Teve um show especial Para o Carnaval Teve um Eu apresentei O Carna Maguá Brinquei Que era uma coisa Bem pra cima Assim e tal Com várias Com Marcha Com Frevo Com Música baiana Com Gil Caetano Com Chico Buarque Jorge Bem Várias músicas minhas Com samba Samba rock Aí virou Uma coisa bem pra cima E bem diversificada Bem versátil E o pessoal Gostou bastante Eu gostei demais Aí deve ter Na Copa também Deve fazer O Maguá na Copa Vamos fazer Bastante coisa Olha Você falou aí Em músicos independentes Como é que está Essa relação hoje Com o desenvolvimento Da internet É E é aí que vem A divulgação As redes sociais Então hoje O músico independente Ele Facilitou Facilitou muito A vida E aquilo que eu Já falei Que é uma Que é a coisa mais interessante É a gente poder fazer A gente mesmo Pensar E executar Isso da maneira Que a gente Que a gente quer As músicas Que a gente quer Da maneira Que a gente quer Gravar Os músicos Que vão gravar Então isso Acho que ajuda Torna Torna mais Torna-se mais Prazeroso O processo E o trabalho Nós estamos gravando Esse programa Hoje Num dia muito importante Exatamente agora Pode estar sendo votado A lei A lei Do marco civil Do marco civil Da internet Que é Um Projeto muito importante Para todos nós Que Trabalha A ideia De deixar a internet Do jeito que é O espaço livre Para todas as pessoas Que possam aproveitar Eu concordo Eu acho que a internet Ela é um segundo mundo É verdade Na verdade Nós temos esse mundo Aqui A internet é um outro mundo Que a gente vive A gente é a mesma pessoa Só que é como se a gente fosse Transportado Para aquele mundo ali E vivesse naquele mundo É um mundo gigante É um mundo que você pode Estar com uma pessoa lá do Japão Conversando Expor ideias É uma loucura Mas eu acho super válido Pois é A gente pensar que uma das ideias Não só para os artistas Mas para todo mundo Pois é Isso que eu ia falar Mas é perigoso Que pensar Na transformação Por exemplo Num espaço Como se fosse uma TV a cabo Que imediatamente Os donos do poder Se apossam Rapidamente Mas Já me fizeram Um sinalzinho ali De modo que nós vamos terminar Você viu como é É rápido demais Foi muito rápido Que beleza E eu vou fazer o seguinte Para você tocar mais uma música Para nós Eu já vou agradecer A nossa turma E a você também Principalmente por ter aceito O convite Obrigado eu Obrigado eu E ter sido possível A gente ter esse momento Tão agradável Que bacana Eu que agradeço Eu que agradeço E a todas as pessoas Que nos acompanharam Neste trabalho Eu agradeço também E esperando estar com vocês Aqui a semana que vem E o Maguá então Toca uma musiquinha aqui De saideira Tá legal Tá ótimo Tocou um do primeiro disco Chamado Lero Lero Ótimo Daqui pra frente Tudo vai mudar Tudo que foi feito Seria perdoado Se você não tivesse desdenhado Se você não tivesse desdenhado de mim Brigas, mentiras Cansei Brigas, mentiras Cansei Porque Lero Lero É que nem mato no meu quintal Não quero mais saber Desta vida desigual Vou chutar o balde Vou cair na faga hoje Vejo o sol nascer Lero Lero É que nem mato no meu quintal Não quero mais saber Não quero mais saber Desta vida desigual Vou chutar o balde Botar meu samba na rua Vou cair na faga hoje Vejo o sol nascer Par-de-da-pa-da-pa-pa Par-da-ba-da-ba-da-pa-pa-da-ba-da-ba Obrigado.